Esta noite Esta noite Eu quero com você Só você Esta noite Eu quero amar você Você é o pecado que eu gosto Paixão e loucura A paz, a ternura Um beijo proibido Um sonho mais lindo Que me faz viver Você é um desejo contido Guardado no fundo do peito escondido Diz pra mim que me quer Vem cá, coisa linda Te amo, mulher Esta noite Eu quero com você Com você Esta noite Eu quero amar você Esta noite Eu quero com você Só você Esta noite Eu quero amar você Você é o meu paraíso Que me deixa louco, me tira o juízo Na hora do som e na hora do banho Me dando prazer Você é um desejo contido Guardado no fundo do peito escondido Diz pra mim que me quer Diz pra mim que me quer Vem cá, coisa linda Esta noite Esta noite Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você E eu quero amar você Eu quero amar você